Garçom Estou de coração partido, estou muito ferido, ela me deixou Hoje eu vou beber de novo, ficar de porra e pra esquecer Não quero ouvir o nome dela, por ela não vou mais sofrer Anote tudo em minha conta, quero amanhecer aqui Essa vai ser mais uma noite, que eu passo sem dormir Garçom me traga mais bebida, põe na minha mesa, hoje eu vou beber Desculpe se eu chorar de novo, essa mulher ainda vai me enlouquecer Preciso afogar as manguas, ela foi embora e me abandonou Estou de coração partido, estou muito ferido, ela me deixou Estou de coração partido, estou muito ferido, ela me deixou Hoje eu vou beber de novo, ficar de porra e pra esquecer Não quero ouvir o nome dela, por ela não vou mais sofrer Anote tudo em minha conta, quero amanhecer aqui Essa vai ser mais uma noite, que eu passo sem dormir Hoje eu vou beber de novo, hoje eu vou beber de novo Hoje eu vou beber de novo, ficar de porra e pra esquecer Não quero ouvir o nome dela, por ela não vou mais sofrer Anote tudo em minha conta, quero amanhecer aqui Essa vai ser mais uma noite, que eu passo sem dormir Música Música